Tem uma cobra na minha bota O Redragon Cobra Pro demorou, mas finalmente ele está entre nós E tem algumas mudanças bem interessantes nesse mouse aqui Que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo Eu já testei e tenho muita coisa pra dizer E esse foi um dos mouses mais vendidos aqui no Brasil Além de ser utilizado por muitos gamers Eu já vi bastante gente ali que está com a carreira no profissional Utilizando esse mouse E até mesmo para o uso do dia a dia Já que é um mouse bem versátil E pelo preço que ele é vendido É um ótimo mouse E bom, quem olha de fora Provavelmente não vai perceber tanta diferença Mas me fala aí Qual deles você acha que é o Cobra? E qual deles você acha que é o Cobra Pro? Coloca aí nos comentários que eu vou dizer se você acertou ou não Bom pessoal, esteticamente o mouse tem pouca mudança A logo e os botões continuam no mesmo lugar A não ser pela linha lateral que tem o RGB Que antes ia de um lado ao outro do mouse Mas agora elas ficam separadas Na parte onde a bundinha dela não tem mais essa linha RGB Eu não sei vocês, eu achei que ficou um pouquinho mais moderno essa mudança que eles fizeram Na parte de baixo os fites continuam os mesmos O sensor não é centralizado, ele fica um pouquinho deslocado para a lateral Agora a gente tem um botão para ligar o mouse Desligar ou deixar no modo eco E também tem um espaço para você encaixar o dango E não perder na hora de você levar para algum lugar Que cara, eu não sei se vocês repararam Mas ele não fica 100% reto aqui Fica tipo uma bundinha do dango Isso me dá um certo toque Mas eu entendo que é para você conseguir pegar e tirar ele com mais facilidade Até porque para você usar o mouse você tem que estar com dango Ou se você for utilizar com o cabo Não precisa estar encaixadinho aqui É só para você transportar mesmo Ah, e pessoal, relaxa porque esse mouse já tem aqui USB Type-C USB tipo C Para você fazer a conexão de carregamento Até porque, poxa Mouse wireless, século XXI Até os iPhones estão vindo com USB-C É o mínimo que eu esperava nesse mouse Só que o que eu não esperava mesmo era o cabo Porque junto a ele eles mandaram um modelo no estilo para-cord Que é bem flexível para dar boas remadas enquanto carrega Porque assim, dá para você utilizar esse mouse carregando Só que tem que estar com o dango ali, tá bom? Eu jurava que eles iam mandar aqueles cabos que são um pouquinho mais rígidos Eu geralmente não gosto Mas por ser esse estilo para-cord me agradou bastante Até porque eu gosto de usar o mouse enquanto ele carrega Mas é o mouse wireless, né? Então a ideia é que você consiga ele jogar sem fio E como ele tem uma bateria de 700 mAh Dá para você jogar de boa por muito tempo com o RGB ligado Mas se você quiser economizar mais bateria Você pode colocar no modo eco aqui na parte de baixo do mouse E ele dura quase o dobro de tempo E mantendo o mesmo desempenho Já que ele só faz a mudança de desligar os LEDs para economizar a bateria Para você ter uma ideia, no uso que eu fiz aqui Ele durou por volta de uns 6 dias usando no meu dia a dia Até eu realmente precisar carregar ele por completo O que demorou por volta de só duas olhinhas Mas, e aí? Ele é pesado ou não é? Porque mouse sem fio, tem a bateria E bom pessoal, eu considero esse mouse aqui intermediário Já que ele não é um mouse tão leve Mas também não é um mouse tão pesado Eu coloquei ele na balança e ele fica ali com os 100 gramas Como eu disse, é um mouse wireless, tem a bateria interna Eu achei que ele fosse até mais pesado Só que 100 gramas, para usar no dia a dia Jogar seus jogos, está super tranquilo Como eu disse, eu não sou muito fã de mouses ultra leves Mas eu também não sou muito fã de mouses super pesados 100 gramas, eu acredito que está balanceado para o modelo em questão Você escutou isso? Não é esse barulho de martelado que o pessoal está dando aqui em cima não São os suites ruano blue do Redragon Cobra Pro Que aguentam lá os seus 50 milhões de cliques Se isso vai durar, só o tempo vai dizer Mas o que eu posso te garantir pelo histórico da marca É que está bem tranquilo Pelo menos até eu mesmo já tive vários mouses E nunca tive tantos problemas ali com o double click Ou então até mesmo falha na hora do registro Principalmente com a linha Cobra da Redragon Mas calma, calma Eu sei, o mais importante de um mouse é o sensor Afinal, como é que você vai aqui embaixo, né? Desliza ali embaixo com muita precisão Até você clicar no botão de seja membro do Pipoca Tech O Redragon Cobra Pro está usando o sensor PAW3335 Que é um sensor bem competente E é utilizado ali em muitos mouses sem fio intermediário também É um bom equilíbrio de desempenho e economia de bateria Já que ele é um chip que não precisa de tanta energia Para entregar uma boa performance em jogos para mouse sem fio Olha, rapaziada, na minha época Mouse sem fio não batia cabeado não, cara Tinha muito delay, era meio estranho para jogar Então, quem quer um cobra pro na mão aí? Nesses botões aqui em cima você tem alguns controles e ajustes do seu mouse No primeiro botão você aumenta a DPI do seu mouse E no segundo botão você diminui a DPI do seu mouse E já nesse terceiro botão você muda os hertz do seu mouse E no caso ele chega até 1000 hertz de pulling rate Que é o famoso 1ms de resposta Basicamente isso é a quantidade de vezes com que o seu mouse se comunica com o seu PC por segundo Então 1000 hertz significa que o seu mouse se comunica 1000 vezes por segundo com o seu computador O que acaba deixando mais preciso na hora de você fazer o rastrinho do seu mouse O deslize desse mouse é bem fluido A parada dela também é bem interessante Não fica arrastando ou pegando em nada enquanto você desliza ali com o seu mouse pad E assim, por mais que seja um 100% PTFE Eu não vejo nada demais aqui sobre os fits desse mouse É meio que o padrão que a gente já está acostumado da Redragon Só recomendo muito você tirar a peliculazinha que fica aqui embaixo Para você não estar utilizando o seu mouse da maneira errada Achando que ele não está deslizando bem e coisa do tipo Então é bem simples, é só você arrancar a proteção que fica aqui embaixo Agora, olhando o desempenho do sensor no teste de rastreio Dá para a gente ver que ele está bem agrupadinho com os pontinhos ali Sendo que tem um ou outro assim que está um pouco para fora Para esse sensor eu acho que está bem interessante E nas minhas gameplays com esse mouse eu consegui uma boa precisão Principalmente na hora de dar aquelas puxadas, aqueles flicks O que para mim é muito importante Porque eu gosto de jogar bastante com a classe de sniper por exemplo Ou então até mesmo assalte, você precisa ter aqueles flicks mais rápidos Para conseguir acertar o seu inimigo Ah, e mouses wireless quando chegam perto de descarregar Eles geralmente perdem o desempenho Aqui no Redragon Cobra, assim como no Stormy Pro Eu cheguei a usar até zerar e não tive nenhum tipo de problema Com o mouse ficar falhando, o mouse está com algum tipo de delay e coisa do tipo Até porque mesmo nos últimos minutos de bateria Ele continua na luta, utilizando o sensor no máximo que ele pode Os 1ms, não, os 1000Hz de pulling rate E até mesmo o RGB se você não está utilizando no modo eco Inclusive você consegue saber se a bateria está acabando Porque aqui no Scrawl ele vai ficar piscando com o LED em vermelho, tá bom? Ah, e pessoal, eu sei que muitos de vocês vão me perguntar E sim, ele vai ter um software, tá bom? É que no momento que eu estou gravando esse vídeo Não temos o software disponível aqui Até porque a gente recebeu um tempinho de antecedência da Redragon Para fazer os testes, fazer esse review para vocês E entregar esse vídeo junto ali com o lançamento, tá bom? Mas uma coisa que eu tenho que só dar uma adentro para vocês Com relação a mouse sem fio, tá bom? Se preocupa bastante em não deixar o receiver, né? O dongle wireless perto do seu roteador Perto de antenas Wi-Fi Porque isso afeta muito no desempenho Pode até dar problemas ali no seu rastreio Falha de comunicação Então de preferência use o dongle mais perto que você conseguir do seu mouse Para não ter nenhum delay, para não ter nenhum tipo de erro na comunicação, tá bom? Porque infelizmente eles não mandam ali um extensor Para você utilizar o dongle Assim como o G49 da própria Redragon, por exemplo Meu irmão, caguei para teste, meu Quero saber se esse é o melhor, mas barato Bom e barato Com os benefícios Tudo que é chave do YouTube que é medível E bom, o que eu posso dizer é que esse mouse sim está muito interessante Ainda mais pelo preço dele que está bem competitivo Pelos mouses da sua categoria, tá bom? Ainda mais pelo fato de que eu não achei ele em lugar nenhum Que não fosse aqui no Brasil Parece que ele é um modelo exclusivo Que veio aqui para o Brasil, tá bom? Então procurando na Redragon gringa Na Redragon de outros países No AliExpress Eu também não achei Só aqui no Brasil mesmo E eu sei que existem alguns outros modelos de mouse Com características e preços Bem mais atrativos do que o Cobra Pro lá fora Mas pelo simples fato de você não precisar importar Não ter que ficar com aquela dúvida Se vai taxar ou se não vai Se vai demorar para chegar ou se não vai Ter uma garantia e um suporte bem eficiente Direto aqui no Brasil Mas claro, sem ser aquele produto Que você vai ter por 5 anos Porque vai renovando a garantia Mas sim porque o mouse é de fato muito bom Eu acho muito interessante Até porque também é um modelo exclusivo Para nós brasileiros Ah, e assim pessoal Olhando aqui para o Cobra Pro Como produto em si Ele tem muito mais pontos positivos Do que negativos Na minha opinião A bateria tem uma boa duração Ele tem um sensor bem coerente com o mouse Tem um design e um shape Que agrada praticamente todos os tipos de players E o preço dele também é muito atrativo Mas em contrapartida Eu também gostaria que esse mouse fosse um pouquinho mais leve Sabe, na casa dos 70 gramas Já teria uma boa diferença de peso Já que a gente tem vários mouses wireless Da mesma categoria Que são bem mais leves do que isso Mas eu entendo A proposta desse mouse É só ser o Cobra sem fio E a gente sabe que o Cobra também não é um mouse ultra leve E os hits que por mais que eles sejam muito bons Eles sejam bem suaves Eu não achei nenhum modelo que eu consiga substituir de fato Que seja feito pela própria Redragon Seria bem interessante ver isso no mercado O que vocês acham? Claro que se esse aqui for o seu primeiro mouse sem fio Você com certeza vai ficar muito feliz E se for fazer um upgrade também Vai te agradar bastante Até a próxima A CIDADE NO BRASIL